Oi, pessoal do Itavano, sou eu de novo. Bem, redação, pessoal, vamos lá? Enviei uma folha pra vocês, essa folha não tem exercícios, tá? Tá aí com título, a minha tá aqui no computador. Texto teatral, definição e usos, tá? Essa folha é muito importante pra próxima avaliação, guarde aí pra vocês aprenderem o que é mais importante, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar pela folha e depois a gente vai usar, ó, já separa aí, a folha, o livro paradidático, as margens do agir, tá bom? E o livro de redação. Então, vamos lá. Nessa folha aí, pessoal, claro que não vou ficar aqui lendo a folha toda pra vocês, mas leiam, tá? Porque eu vou só destacar os pontos principais. Quando a gente fala do texto teatral, que a gente tá começando agora, referente ao capítulo 2 do livro de redação, Como o livro de redação de vocês vem interpretações e produções textuais e não explicação, eu sempre trago o material pra vocês assim, tá bom? Então, texto teatral. Ele vai falar um pouquinho sobre a história do texto teatral. Vai falar aí que tá destacado sobre a catarse, que era uma espécie de purificação da alma, dada pela liberação das emoções, tá? Então, o conceito de catarse é aquele... é aquela reação que você tem a ver numa determinada coisa, tá? Então, você assistiu uma peça teatral, você teve... aquilo teve um significado pra você. Você se divertiu, você riu muito, era uma comédia ou você se emocionou. Esse efeito é o efeito aí da catarse, tá bom? Então, gênero dramático. Então, o teatro faz parte do gênero dramático. As comédias, né? Que são as representações aí de fatos, de pessoas, de coisas que a gente acaba se identificando, né? O alto, que é uma peça de cunho religioso. E a farsa, que é mais voltada pra sátira aí dos costumes sociais. Bem, avançando aí um pouquinho mais, vamos lá. Ó, ao estabelecermos familiaridade com o texto dramatizado, percebemos que ele se assemelha ao narrativo. Por quê? Ele tem personagens, ele tem que ter, claro, o enredo, que é a história em si. Tem os fatos que acontecem naquela história. Mais o quê? O local onde se passa aquela história. A própria interação, tá? Só que, muito importante, marca aí, já tá destacado ali em negrito, você marca também, tá? Ele não tem narrador, ele tem ausência aí do narrador, ok? Temos o conflito, como em qualquer história, tá? Então, vamos lá. Teatro, uma forma de arte em que um autor ou um conjunto, é, um ator, perdão, ou um conjunto de atores interpreta uma história ou atividades para o público em um determinado lugar. Com auxílio de dramaturgos ou de situações improvisadas. De diretores e técnicos. Então, todo mundo que é envolvido aí. O espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos aí no público, tá? Faz parte aí da literatura dramática. Ele fala que é importante a questão do espaço, que a gente pode chamar de cenário. São alguns elementos, tá? Ele fala da pantomima, que é o teatro gestual, que no caso, ele tem relação com a mímica, tá? Depois a gente fala com mais calma. Hoje eu quero mais que vocês observem as características, assim, o que tem que ter, tá? Peça teatral pode ser um monólogo, quando o personagem fala consigo mesmo e dialoga também com o público. Diálogo, que aí é o mais comum, né? Ter dois ou mais personagens. E há partes quando os comentários também, o personagem faz comentários para o público, tá? Que não são ouvidos por quem está ali com ele. Então, tem os diálogos, mas em algum momento ele faz aquele olhar para o público. Ó, na época que a gente está estudando à distância, vocês vão ficar livres de encenar não, tá? Pessoal que gosta de encenação aí, vamos fazer peças teatrais este ano ainda, tá? Pelo menos uma. Não vão se livrar, não. Vai guardando tudo aí. E quem não gosta de encenar, vai ficar com a parte do roteiro, cenário, figurino. Guarda aí. Importante. Texto secundário, tá? São indicações cênicas destinam-se ao leitor. Então, gente, o texto teatral, como ele é? Nós temos aí personagens, então nós vamos ter ali o nome do personagem, como vocês vão ver aí na folhinha, é um exemplo, tá? E a fala dele. Tem indicações também de cenário, indicações do figurino, tudo para os atores saberem o que fazer, os diretores e todas as outras pessoas envolvidas, tá? Nós temos então aí, listagem inicial de personagens, indicando o nome, como eu acabei de falar, divisão em atos e cenas. Pode ter, pode ser um ato único também. Cenário, onde ele fala e guarda-roupa, geralmente a gente fala figurino, pode ser o guarda-roupa. Indicações da movimentação, o gestual, também dos personagens, a entonação da voz. Então, tudo isso é importante no roteiro teatral, tá? O texto, ele pode se dividir em exposição, conflito, desenlace. Exposição, todo ele se divide, tá? É a apresentação, conflito é o que faz a ação progredir aí, seria o clímax aí, desenlace é o desfecho, tá? Os personagens, temos protagonistas, temos personagens secundários, figurantes. Quanto à intenção do autor, ela pode ser moralizadora, ela também pode ser lúdica, né? Apenas para entreter, pode também trazer uma crítica ou pode ensinar alguma coisa, sendo então didática. E destaquei para vocês aí o Martins Pena, geralmente a gente só chama ele assim, mas é Luiz Carlos Martins Pena, que é um importante, né? Foi um importante escritor, dramaturgo aí brasileiro, tá? Ele escreveu várias peças muito importantes, principalmente o Noviço, tem outras também, o Juiz de Paz na Roça, que vai ter lá no Livro de Português. E aí, leiam um pouquinho sobre ele, tá? E aí a gente tem um trechinho aí do Noviço, ato primeiro, ó, o ato primeiro é dividido em cena 1, cena 2 e continua como vocês podem ver no final. Não está a peça completa, é uma peça bem grande, tá? Então temos os personagens, a Florença, o Ambrósio, leiam, tá? Que depois a gente vai comentar, tudo bem? Então é isso, acabou? Não. Bem, espero que vocês tenham compreendido a questão do texto teatral, vamos falar disso a partir de agora, tá? É referente ao nosso capítulo 2 de redação, como eu já falei, tá bom? Falando em capítulo 2, eu quero que vocês coloquem lá no livro, então, de redação, pra gente rapidinho corrigir aí a página 15, tá? Vamos lá, pessoal, voltando aqui, coloquem no livro de redação, página 18, tá? A gente já corrigiu a página 15, né? Página 18, o que nós temos aí? Vou falar o trabalho de casa de vocês, tudo bem? A folhinha, vocês leiam ela toda, marquem, tá? E vejam o vídeo novamente, qualquer dúvida, em breve teremos exercícios também no livro, tá bom? Pra gente começar, então, esses exercícios do livro, nós temos aí na página 18, o pagador de promessas, tá? Primeiro ato, ó, na página 18, 19, e aí a partir da página 20, 21, nós temos a fala, né? O nome do personagem é a fala, 22, 23, é um texto um pouquinho longo, 24 também, leiam, tá? Leiam, marquem o que vocês acharem mais interessante, nós temos aí o Zé, Zé dos Burros e a Rosa. Entendam o que está acontecendo aí, que na próxima aula a gente vai corrigir, então vocês vão fazer a página 25, ok? Página 25 do livro de redação, e aí na semana que vem a gente vai comentar esse texto, o pagador de promessas. Vamos falar um pouco também sobre o autor, Dias Gomes, se você quiser já pesquise um pouco sobre esse autor, tudo bem? Então, recapitulando aí pra não ficar nenhuma dúvida, tá? Começamos hoje falando sobre o texto teatral, dei a folha pra vocês referente ao capítulo 2, e agora vocês vão ler o texto da página 18, o pagador de promessas, que é do autor Dias Gomes. Semana que vem iremos corrigir, então, página 25, tá? Só a página 25 vocês vão fazer após ler o texto, e vamos falar do autor Dias Gomes, tudo bem? Eu quero que vocês fiquem inseridos aí nesse gênero teatral, pensem nele, leiam outras peças teatrais, que é bem interessante, é legal encenar ou fazer o roteiro aí, né? Mas também é bem importante a gente saber cada item, cada elemento, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, agora pra gente fechar nossa aula, vamos pegar aí nosso livro paradidático, tá? As margens do agir, e aí vou falar, fazer uma introdução a ele, tá? Tá lá no primeiro, né, na página 4, que é o capítulo 1, ele não vem dizendo aí os capítulos, tá? Mas eu dividi aqui de uma forma de ficar didático pra gente. Primeiro aí, na página 4, ele fala sobre as margens do agir, responsabilidade comunicativa, e ativismo digital. Então, vamos lá. Quero que vocês leiam, tá? Tem bastante leitura, pessoal. Se organizem, façam com calma, estudem com calma, mas vai se organizando dia a dia pra vocês não deixarem nada de fora, tá bom? Tem que ler bastante, estudar aí, não pode parar, não. Eu quero que vocês leiam da página 4 até a página 6, tá bom? Eu vou já adiantar o que o texto diz, que é o seguinte, ele vai falar sobre como nós nos adaptamos à realidade, como o ser humano tem essa capacidade de se adaptar a uma nova realidade. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos percebendo isso, né? Temos de ficar em casa e estamos nos adaptando dessa maneira, né, dentro do que pode. A gente sente a diferença, esperamos voltar logo, mas a gente acaba tendo de se adaptar. Então, o ser humano tem essa capacidade de adaptação e aí ele vai falar que a cultura, ela também evolui, eu destaquei aqui algumas coisas, as pessoas se adaptam ao meio, então. Tá bom? Até aí. Quero que vocês marquem lá na página 5, no segundo parágrafo da página 5, onde ele diz, Darwin, Dawkins é um evolucionista, que ele vai falar de Darwin também, tá? Charles Darwin. Isto é, ele estuda o processo de evolução das espécies, seguindo a ideia defendida por Charles Darwin. Mas o que ele diz no último capítulo de um livro chamado Gênero Egoísta, é que a ideia de Darwin, de que as espécies evoluem por precisarem se adaptar ao meio do processo de seleção natural, não se aplica apenas à biologia, mas também à cultura, tá? Então, ele vai dizer que esse processo não é só da biologia, tá? E também à cultura. Vocês vão entender melhor lendo o texto, tá? Mas eu já estou dando uma introdução para vocês. Esse livro, gente, ele é extremamente importante para vocês se informarem um pouco mais e para vocês escreverem melhor. Então, em breve também teremos produção textual. Nossa aula também tem esse objetivo, então você precisa ter argumentos para poder produzir bem um texto, não esqueçam disso, tá? Nós somos emissores e receptores da comunicação e somos até mesmo produtores também. Quando você, então, compartilha a responsabilidade aí digital, né? Esse ativismo vem disso. Quando você compartilha algo na internet, aí ele fala aí dos memes, né? Você também tem essa responsabilidade, você também está sendo um produtor. Mesmo que você não tenha feito aquilo dali, mas você está reproduzindo, compartilhando, tá? Então, nós temos aí também. E aí fica a pergunta. Qual é a nossa responsabilidade diante dessa autocomunicação de massa que o texto vai dizer aí, tá? Então, vai até a página 6. E uma coisa importante também para a gente falar, que na próxima aula a gente continua, sobre as fake news, tá? Muito importante, muito atual, ok? Então, guardem isso, essa informação e leiam, tá? Marquem o que vocês acharem importante aí, tá bom? Então, é isso, pessoal. Estudem bastante, leiam bastante. Façam os exercícios, então, que eu passei o exercício lá do livro de redação, ok? Um grande beijo para vocês. Se cuidem.